Eu era pobre e você não me queria Olá galera, meu nome é Tauan, trabalho na produção da banda Flor de Maracujá, é meu segundo ano aqui, a banda tem 14 anos de estrada, décimo ano aqui no Camar Forró com a gravação do DVD, não podia ser em outro local, vai ser aqui e eu tô muito feliz com a produção, a família aqui virou minha casa, minha segunda casa, entendeu? Família Flor de Maracujá tá no sangue. E aí galera, beleza? Mais um ano foi de Maracujá, meu quarto ano da banda, é sempre frio de lésbio falar dessa banda, não tenho nem o que falar, e assim, quero agradecer ao meu empresário, a Meire, a produção, toda a produção, toda a galera, e sempre pedir a Deus que a banda sempre continue assim, não precisa mais de nada pra mudar, só o que Deus bota no nosso caminho. Isso é muito bom estar aqui nessa banda, muito caro, eu queria estar, mas não forçaram tanto, mas eu vim e agora é minha segunda casa, e eu não quero mais nunca mais para ela, isso aí é bom. Beijo! Olá nação forrozeira, estamos aqui aquecendo as turbinas, daqui a pouquinho vamos subir no palco aqui no Camar Forró, são 10 anos de Camar Forró, banda Flor de Maracujá, a gente vai celebrar essa noite maravilhosa, que significa muito pra gente fazer o melhor show, a gente vai gravar um DVD maravilhoso, pra ficar marcado na história da banda Flor de Maracujá, que são 14 anos de estrada, tocando muito forró pra galera. Então quem tá aí, ainda tem tempo, vem com a gente dançar forró, vem pro Camar Forró, que vai ser sucesso! Queria convidar toda a galera de Camar Sari, não só de Camar Sari, né, mas de toda a Bahia, pra vir curtir o nosso forró e a gravação do nosso DVD, né, que vai ser sucesso. E da nossa música de trabalho também, que é Pegar, Beijar e Largar. Canta um pedacinho, canta um pedacinho. Pega, Beijar e Largar, Pega, Beijar e Largar, agora vira o modo e só pegar, Beijar e Largar, Pega, Beijar e Largar, agora eu tô na mod e eu vou pegar, Beijar e Largar. Vocês vão tomar forró? Quem forró é esse? 14? Porra! Só pra chorar, não tem nem tempo. Você não tá filmando isso não, né, moço? Tô. Eu era pobre e você não me queria, Beijo no ombro. Beijo no ombro. Não, não, não. O que é 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 que você tem no banho, o que você acha que tá mudando. Tudo aquilo que você colocou no Facebook, no depoimento, você lá. E eu lembro mesmo. Tô falando. Tava filmando não, né? Agora tem. Agora tem. Não, não. Quando aqui é um vídeo também. Sertão bekando! É de novo lá! Sempre com ele, essa é de novo. Aham! Hehehehe! E vindo. Vindo também lá. Isso também não dá. Adoro e todo bom! Ai! Ah, porém? maracujá, eu de calcinha vermelha, não vou mostrar, mas você deve ter, mas não Não, não Não, não